Boa noite, eu acho que estes aplausos são extensíveis também aqui ao Pedro, a quem eu agradeço. Oh, meu amigo, quem sois? Agradeço, agradeço. Agradeço o facto de ter feito a minha primeira parte, estiveste bem, estiveste muito bem. Mais longe, puto. Eu gostava aqui de falar de animais hoje, aliás, o João Banho há pouco tocou no tema, eu também, deram-me um cão muito recentemente, um labrador preto, e as pessoas que tinham esse cão chamavam-lhe mesmo de preto, chamavam-lhe preto. E eu queria aproveitar aqui esta altura para dizer a essas pessoas, pedir-lhes desculpa, porque eu mudei o nome, mudei o nome porque eu moro numa zona onde há muitas obras, e não convinha muito eu chamar preto ao cão, cada vez que eu tinha que lhe chamar tinha que dizer assim, preto é daqui preto, aqui preto, não calhava muito bem. Ou então cada vez que ele fizesse alguma porcaria, preto, barraca preto, já é a barraca. Se calhar não convinha. Preto, larga isso, larga! Atrasava as obras de todas. E então, eu e a minha namorada agora tentamos treinar o cão, e gostamos muito de ver um programa que é o Encantador de Cães, que dá na concorrência, certo? Porque o homem é o maior, ele consegue domar os cães todos, por mais selvagens que ele seja, ele chega ao pé dos cães e faz assim, ele tem um toque, que é fazer assim, e dar um toque nos cães. E os cães. Pode ser um pitbull a agarrar no pescoço de uma criança ali, ele chega ao pé do pitbull, e o pitbull. Isso, pode fazer nada. Eu já ando a tentar usar essas técnicas lá em casa, e então qualquer coisa eu já... E o máximo que eu já levei foi assim um olhar muito ofendido, tipo... É verdade, se calhar devia usar mais esta técnica no meu cão e não na minha namorada, mas não resulta, é uma coisa que... Uma cerveja, atrás de uma cerveja... Nada. Não mexe. Há quem diga que há cães muito estúpidos, eu acho que os donos é que são estúpidos. Há donos muito estúpidos, realmente. Os meus vizinhos são os mais estúpidos que existem, porque tenho mania que os cães deles são os mais inteligentes. Chegam-se ao pé de mim e começam com conversas, tipo... Ah, olha, o meu cão é muito inteligente, eu às vezes estou a 10 quilómetros ainda de casa, ele já vai buscar as chinelas e o jornal, ele não ouve o meu carro, ele sente. Ele sente o meu carro. Eu tive um vizinho meu que me disse isto, acreditem ou não. Olha, eu acho que apanhei o meu a ver televisão. O 5 para a meia-noite. O programa do Nefete. E gostava, gostava. Gostava muito. Eu gosto sempre de manter alguma sensatez neste debate. Cada vez que estou com os meus vizinhos, eu digo logo assim, o meu cão é o mais estúpido que existe. Estou estúpido. Estou-lhe sempre a dizer a mesma coisa, nunca se mistura a roupa branca com a roupa de couro e o gajo... Minha roupa toda de botada, pá. Eu gosto de queijo, não gosto até de gatos. Não sei se há aqui donos de gatos, presentes. Eu não gosto muito. Porque o gato tem uma mania muito estúpida que é de se pôr debaixo dos carros em andamento. A gente vai a conduzir e de repente... Ei, deixei um gato. Pá, os gatos parecem que estão à espera que o carro venha para se porem mesmo lá de baixo. Certo? O gajo vai a conduzir e... Ei, acho que deixei um gato. Eu não sei se isto é tipo um ritual de iniciação dos gatos, que se metem todos assim à beira da estrada, todos juntos, e assim que vem chegar um carro... Vai, 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 vai... Kiko! 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 Ah! Viste quem era? Acho que era o dono do Tobias. Quem é o Tobias? Era aquele que ele chamava Preto. Enfim. Antes de terminar, já agora, só muito rapidamente, aproveitar, aproveitar aqui a presença da Roberta Medina... Também queres bilhete? Não, eu queria que ela metesse uma cunha no Ídolos. Porquê? Não era para mim, era para a minha namorada, porque ela canta mal que se farta e eu não tenho coragem de lhe dizer. E então... Vá, 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 vá. Mas eu já não estou lá... Eu sei, mas tenho lá conhecimento. Bárbara, Roberta, por favor. Vá, 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 vá. Conhecimento. Vasco Correia! Obrigado! Vasco Correia!